E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e... Bom galera, voltamos com a série de Sotipark E pra quem não lembra, no último episódio aí, estamos correndo atrás de soldados para o exército do Cartman Enquanto esse é de peida e quebra tudo pela cidade Além... Opa, moedinhas Além disso, galera, o Algor encontrou com a gente, né? Ele pediu pra gente colocar... Caçar o homem urso-porco, né? Ele precisa colocar um negócio aqui Ó, um negócio mó longe, o outro negócio é longe O outro negócio é aqui, ó Lá perto da nossa casa, eu acho ali, ó Eu tenho até que ver se tem algum ponto lá perto, porque é muito rolê, velho Puta, eu perco que não tem nenhum ponto perto Depois eu preciso ver onde é que eu consigo liberar um ponto de ônibus rápido aqui Ah, apesar que tem um aqui Ah, e... Ah não, apesar que esse aqui é a casa do Craig, ver se ele não quer entrar no jogo Não, peraí, gente, tem um outro lugar Ah, é aqui, ó, o outro lugar do Algor Esse é longe pra cacete, né? E além disso, temos que colocar um aqui no meio do mato, né? Aqui em cima Então agora vamos ali na fazenda Enquanto isso, então vamos na fazenda Cala a boca, moleque É muito engraçado, velho Então vamos fazer assim Vamos lá na... Vamos lá no meio da fazenda ali Opa, recebeu uma mensagem do Tolkien Vamos ver É... Minha classe é curador Você não pode chegar e... Saiu o traseiro em chamas em dois Ai, tá, besteira só Ah, sai daqui, seu mendigo Ah... Então a gente vai primeiro Na fazenda Depois eu vou descer lá na casa do Kenny Porque eu tenho uma missão Uma missão fazer na casa do Kenny também Pra recrutar mais um cara pro nosso time Olha que legal Tem umas vaquinhas e tal, né? Mas eu tenho que ver Onde é que eu vou colocar o mesmo negócio? Eu não lembro É... Prenda o assessor Homem, urso, porco A uma veleta O que é uma veleta, gente? Gente, o que é uma veleta? Será que... Ó, aqui não pode ser Porque ali então tá fechado Ó, por ratos o caminho Não é na vaca Prenda a vaca, velho Tá, eu preciso achar uma tal de uma veleta Que isso aqui? Não empurre a vaca? Por que acontece Você empurrar a vaca? Ela muge, ó Mas não dá pra entender Bom, vamos então Só tentar colocar aqui O negócio Chave do celeiro necessária Ué, gente Peraí que eu não tô conseguindo Ah, olha aqui, ó Não precisa de chave do celeiro Porra nenhuma, não Porque nós somos criminosos, velho Vamos ver lá O que tem lá dentro Ah, a veleta Será que é aquele negócio ali? Aqui, ó Boa, galera Aprendemos o nosso negócio ali Da hora Bom, então agora A gente tem que Ir lá do outro lado da cidade Na casa do Kenny Vambora Vaquinha O Butterzinho Galera, espero que vocês Sejam gostaram da série Toad Park Eu estou encantado Por esse jogo Com as possibilidades Com a história bem desenvolvida Com os Elfes malditos Eu não sei se eu vou lá Pegar eles ou não Olha o Indigo Vai esquecer o Indigo aqui Olha, ele vem de coisas Olha que legal Então temos, por exemplo Aqui alguns equipamentos Alguma coisa e tal Algumas coisas bem legais Bom, galera Vamos continuar, então Bom, galera Então voltamos aqui Eu tive que fazer um cortezinho rápido Mas tem um rato Será que dá pra pegar ele? Não Eu ia comprar alguma coisa Mas acabou que eu nem comprei nada Então vambora, vai Aqui tá o ponto de ônibus Puta, será que tem um ponto de ônibus Lá perto da casa do Kenny? Não sei Acho que não Acho que a gente ia ter que ir andando mesmo Infelizmente Bom, vamos lá Vai Dois palitos e a gente chega lá Pessoal Então a gente já agora conseguiu Colocar o O negócio ali Eu vou ter que entregar um negócio Para o Ah, vai tomar o teu cu Eu vou Eu vou entregar então O negócio pra mãe do Kenny E deixa eu ver se é aqui Que eu entro Ué Tem um caminho Parece que pela quadra ali, né Deixa eu ver se eu consigo fazer aquele caminho ali Pela quadra Poliasportiva Carregando Caraca, primeira vez que bateu um loading assim no game, velho O que é isso aqui? Um bebê de touro Tem criança Eu posso fazer isso também Oi Ah não, que porra é essa? Tem um monte de criança se escondendo agora de mim Nova missão Esconde, esconde Eu não posso interagir com nenhum deles Eu quero fazer novos amigos Volvos amigos Para nossa jornada O que é isso aqui? Ah, galera Tem maquininha de comprar coisa, né Legal Tem até poção de maná ali, velho Aqui, ó Tem uma criança aqui Como assim ninguém pode passar? E aí? Eu sou um piratão Esse aqui é o irmão do Kyle, não é? Ó, tem um papagaio aqui Gente, eu tô explorando o parquinho Eu tô esquecendo a missão Mas que legal, velho Ó, achei coisa aqui, ó Pintura de caveiro Olha que da hora E sapo olhudo mexicano Cara, pintura de caveiro Deve ficar legal, hein, mano Ó, tem coisa aqui atrás, pelo jeito, ó Viu? Falei, velho Caraca Hey, bitch Yo, bitch Yo, yo, bitch E aí, moleque? Nossa, ele é incrível mesmo É isso aí, eu sou seu amigo agora Ó Caralho, velho Peguei o respeito do moleque ali Ó, esse aqui é o pai do Kyle, né Acho que é Ó, provlovsk Ele é um Joe Olha, temos alguma coisa aqui Uou, galera Vamos lá Vamos explorar aqui Caralho, velho Eu sou muito explorador Sério Inclusive, eu tô até perdendo o foco do bagulho aqui Pra ficar explorando Manto de druida Eu preciso de nível 4 Para usar o manto de druida Será que dá pra eu mudar de classe? Talvez dê, né É que, na verdade Como eu tô fazendo a build Pensando no assassino Não vai valer a pena Mas acho que dá, sim Ah, a casa do Kenny Tá aqui pro lado E eu tô moscando aqui, velho Opa, tem alguma coisa aqui Não tem Team Pokémon Yeah Que mais temos aqui? Cadê a casa do Kenny? Nossa, mano O Kenny mora numa casa escrutíssima, velho Ah, tem um ponto de ônibus aqui Legal Nossa senhora O que é necessário? Chave do McCormick Cadê? Eu preciso falar com o Kenny Oi, moço Ah, filho da puta Caralho, velho O Bêbado me deu um chute na cara, mano Que mal caralho Caralho, ele é muito forte, mano Ele fez o Butters sangrar Peraí, eu vou ter que usar Minha habilidade de assassino furtivo Nele, vai Vamos Com uma sombra Ah, eu errei, velho Um clique Eu sabia que tinha errado Tirei muito pouco do dano dele Butters Use o seu martelo da justiça Vai, que ele é forte Então vai Vai, vai, vai Vai, vai Nossa, filha da puta Toma essa É da hora que ele pede desculpa Gente, o Butters é muito foda Ah, boa, Butters Dois blocos no cara Tá, mais uma vez Eu vou usar a minha apunhalada Pra aumentar o sangramento nele Galera Como uma sombra nas costas Agora sim, rapaz Isso que foi um golpe Tá sangrando Butters, pode usar um item Vai, eu vou te deixar se recuperar Porque você tá cagado Que isso, recupera 60 pontos Dois pontos de vida Beleza, usa Você mesmo Você ainda vai ter um ataque, Butters Então, com calma agora É, não tenho mais PP Pra usar a habilidade Vamos usar o martelo do Butters Então Ia Boa Ué, muito tarde, caraca Ai, tomei Ai, filha da puta, mano Nossa, ele pegou o Butters pra Cristo ali, né Tá, não temos mais habilidades, galera Então vamos com a nossa adaga mesmo Não vai Boa, galera Quase 28 pontos de dano Butters, usa mais um item A gente tá com bastante poção de cura Então pode usar, velho Usa uma grande aqui Você tá todo cagado aí de azul Comeu um salgadinho Recuperou a vida Boa, garoto E a habilidade você não tem nenhum Não vai ter PP Então vamos pra porrada Nossa, velho Caralho O Butters é corte até um certo ponto Eita, porra Que bebo do filho da mãe, velho Vamos lá Eu preciso acabar com ele agora, jovens Bora Nossa, que merda Ele aumentou a armadura Fudeu Butters Você não tem a mesma habilidade, né Caralho, galera Temos problemas agora Ah, beleza Temos um flagado extra nele Agora Caraca, velho Bom, vamos dar uma flechada especial Deixa eu ver se eu consigo O botão direito Para ataque de poder Puta, que merda Deve estar atacado normal Porcaria, velho Vai lá, Butters Dá mais uma câncer no cara Ajoelhada no joelho Maravilhada no joelho, rapaz Mendigo maluco Agora que eu vi o nome dele Ah, ele morreu de sangramento Boa Caraca, velho Essa treta aqui foi foda, hein Meu Deus Seringuzada Trouxe dinheiro Tá, mas na verdade O que eu tô procurando aqui É a mãe do Do Kenny, né Na verdade eu perdi o foco De novo Tem pessoas legais A chave da garagem Beleza Vamos abrir então aqui E vamos para mais uma Taladinha do loading Rapidinho, né, galera Vocês não ligam Do loading na cabeça, não Nossa, velho Que merda É uma pessoa de cura Assim, seu bosta Vai pensando Nossa, olha, velho Os mendigos alugaram A casa do fundo Que merda Mano, olha que louco Ah, não, velho Fudeu Vou ter que juntar com o mendigo Tá, calma Vamos já dar uma apunhalada Nas costas Ela tem 106 Ele tem 122 Ele tem 122 Como ele vai sangrar Eu acho que eu vou dar Meu ataque mais forte Ah, não Não vou conseguir nesse Vamos matar a mina Primeiro pra ela não me causar dano Vai Vamos começar pelo mais fraco Toma essa facada Sua drogada Butters O seu martelo O martelo da tempestade Eu quero Eu quero ver se eu consigo Pegar uma linha inteira Vai lá, Butters Boa, garoto Olha o outro Nossa, velho Que drogado Filha da mãe, mano Eles vêm com garrafa Eles são muito mau caráter Bom, agora eu não vou usar A habilidade não Eu podia matar Eu acho que eu consigo Matar esse aqui com uma só, né Vamos tentar Eu quero fazer o outro Aqui, que tá na frente Boa, garoto Vai lá, Butters É praticamente só finalizar Agora, galera Butters se aproximou Carregou a joelha Nossa, moleque Toma essa no joelho, rapaz Defende de sua garrafada Seu bosta E agora, galera Vamos finalizar Como um assassino Vamos entrar nas sombras E... Ia 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 Nossa, velho Ele tá sangrando Oito de vida Agora é o fim É o fim, Butters Finaliza só, rapaz Vamos acabar com esses drogados Toma Iupi Boa, eu e o Butters Derrotamos eles Nossa, olha o fogo Ai, caralho Eu me queimei Filha da puta Contratempos e de fogo São perigosos Emite contratempos Desviando Bom, vamos pegar Todos os caras aqui Nossa, a gente matou Vários drogados Da hora a vida Ah, ó Tem um negócio de gás ali Talvez eu consiga De ativar Não Deixa eu ver Nada ainda Nada ainda Beleza Vamos tentar subir Por essa escada Então aqui E dar a volta Deixa eu matar Esse rato aqui Bora, rapaz Beleza Estamos conseguindo Explorar aqui, galera Vamos fazer a entrega Camiseta Sem mangas Pega Vamos ligar o fogo Beleza Legal, galera Legal, ó Aliás Como eu ganhei item Vamos ver só Se ele vale a pena Seria um pouco Mais forte que o meu, né O manto de assassino Eu ganho 15% de dinheiro extra Camiseta sem mangas Eu estoque de quejito Oscura ser Não, não quero Armadura de absorção Geladrão Aumento máximo do PV Não Então eu tô legal, né, galera Por enquanto Beleza Exploramos tudo aqui Filha da puta Tá, deixa eu ver Eu não tenho mais nada Pra explorar? Tenho, ó Tem alguma coisa Na geladeira aqui Bati na mendiga Ela tá fedendo Tá, fiz o objetivo Na verdade Eu não sei Café quente Vascula o laboratório de drogas Em busca do pacote Que você procurar Ah, galera Então não finalizamos ainda, hein Peraí Deixa eu subir por aqui Talvez eu consiga Ter umas escadas Cagadas aqui, ó Aqui, ó Ô, garoto Achei Vamos ver se é no telhado Que vai estar o que eu tô procurando Taco sangrento do Kenny Eita Uma arma nova Deixa eu ver Que arma que é Taco sangrento do Kenny 10% de dano Em um ataque perfeito 13, 18 11, 16 Não Tô legal com a minha faquinha Vambora, então Vai Não tá aqui o que eu tô procurando também Cês viram, né Olha, mas aqui Olha que sorte Eu quase desci sem colocar o negócio, hein O assessor do Al Gore Tá Agora, filho Desce Ué, galera E eu não encontrei o tal do pacote, né Tá complicado Peraí Vai, filho Desce Peraí Será que é isso aqui? Ah, é isso aqui, galera Entrega especial do Twink Beleza Limpamos Os cada Os presuntão Sai daqui Sai, rato Filha da puta Já explorei ali Beleza Finalizamos Bora, então, entregar o pacote do Twink E depois Eu preciso também levar o negócio do Al Gore, né Pessoal Então, vamos lá Eu acho que tem até um ponto de ônibus lá perto Se não me engano Tem, se não me engano Tem um ponto de ônibus por aqui, ó Acho que ainda é na frente aqui, ó Bom Então, vamos lá pegar aqui o Ué, por que que ainda tem objetivo aqui? Ah, tá Mas já resolvi, caralho O dilema do Twink Twink Deixa eu ver se eu consigo chamar o ônibus aqui Aí, ó Beleza, ó Tem um ponto de ônibus perto ali Legal Inimigos queimando recebem dano a cada turno E tornam-se especialmente vulneráveis Bom, vamos lá Entregar Eu recebi uma mensagem do Broflovski Vamos ver o que ele mandou pra mim Ah, teu amigo Acabo de fechar com mais uma celebridade Não posso falar o nome dela Mas digamos que é um dinossauro robô De 90 metros de altura Anda, uma dica Ai, que idiota Tá Vamos então chegar aqui na Só pegar umas noidinhas, né Que caralho Eu tô ganhando dinheiro pra caramba, galera Ó, já tô com 34 dólares, velho Numa tarde de brincadeiras de RPG A vida é boa Yo, bitch O Banner tá aqui, velho O Banner já é muito zica Caralho Tá Agora vamos entregar aqui Vamos sinalizar Mais uma parte da missão, né Não, não é você É o cara que tá lá nos fundos Peguei, mano Que merda, velho Ele usa os babos dos drogados Olha o Twic, velho Olha a aparência do Twic É da hora Eu ganhei a chave do Twic Ah, a chave do Twic Eu abro aquele baú ali, né Legal Vamos lá então Abrir o baú do Twic Luvas de Frey Olha, eu mantei a roupa Frey completa Dinheiro, óculos de sol redondo Poção do poder Um Red Bull E poção de velocidade Beleza, pega tudo Caralho, eu mantei o set do Frey Olha que legal Eu não sei nem pra que serve isso Mas se liguem Equipamento aqui, ó A roupa de Frey O traje de Frey Legal, velho Legal mesmo Mas eu preciso de mais um nível Pra usar ele Então, foda-se Vamos continuar avançando? E... Bom, galera Finalizamos Temos mais um recrutado Para o nosso exército Cartman Eu vou só sair aqui E vou finalizar Mais esse vídeo Eu espero que vocês estejam gostando da série Eu espero que vocês estejam gostando do jogo Porque eu tô gostando demais Da conta de jogar Toma essa, eu gosto Bom, galera Muito obrigado por estarem acompanhando Por estarem deixando seus joinhas Os comentários Isso tudo me anima muito Para continuar a série Beleza, pessoal? Então é isso Muito obrigado por terem ajudado até aqui Um abraço do Pati E até a próxima E vá Meu Tchau Tchau